Tassio Cruz, boa tarde. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos que nos acompanham. Tassio, é aquela história. Quer dizer, tem um vácuo, tem um espaço, falta liderança, não tem comando. Como diz o professor Kleber, um gestor atabalhoado, fica nesse disse-me-disse. E aí quem realmente entende de política, quem realmente é organizado, quem realmente consegue fazer planejamento para o futuro... Porque em política não se pode fazer planejamento a longo prazo, né, Tassio? Você sabe disso. As coisas mudam. Mas, enfim, quem entende mais de política, começa a perceber que dá para ocupar os espaços já com essa antecedência. E, inclusive, você vai comentar agora essa fala do secretário Washington Bonfim, é importante destacar que a gente já levantou essa questão há muito tempo. É, sem dúvida, Douglas. O professor Washington Bonfim, por várias vezes, sempre foi apontado como um dos principais nomes para disputar o Palácio da Cidade, né? Seu amigo de casa se lembrar, na história recente, até mesmo o Progressistas, cogitou o lançar para disputar a Prefeitura na sucessão do ex-prefeito Firmino Fino em 2020. Não se chegou a um acordo e o nome indicado acabou sendo Kleber Montezuma. E a gente conversou com ele, Douglas, hoje pela manhã, na solenidade de reunião do governador com o secretariado, sobre esta situação e sobre esse nome dele ser citado várias vezes. Apesar de se associar e deixar bem claro que a prioridade dele, neste momento, será tocar o planejamento estadual, ele, como você comentava há pouco, reafirmou que o grupo político da base governista estadual deve, sim, ter um nome, já que é a maior base, possui o maior número de parlamentares eleitos. Vamos ver a análise do professor Washington. Na volta, a gente conta os bastidores de quem podem ser esses nomes. É a maior força política do Estado hoje, comprovou isso nas urnas, quer dizer, a maior maioria, basicamente 80% da representação da Câmara Federal, quase isso na Assembleia Legislativa. Então, até pela... não fosse por nada, por inécia iria, mas não é só inécia. Na realidade, é o grupo que hoje demonstrou, que no ano passado, melhor dizendo, demonstrou força política, unidade e propósito e principalmente aceitação da população estadual. Tássio Cruz, a pergunta que eu faço, antes de você passar para os possíveis nomes, tirando o prefeito, que insiste em ser candidato à reeleição, tirando o prefeito, nós poderemos ter, para a Prefeitura de Teresina, uma reprodução do que aconteceu no Estado do Piauí em termos de forças políticas? Sem dúvida, Douglas. Nós deveremos ter, como você disse, o Palácio da Cidade com o seu candidato. Certamente, a base governista terá um nome. E a oposição, capitaneada pelo ex-ministro, senador Ciro Nogueira, essa oposição, certamente, sim, terá um nome. Então, nós teremos... Tássio, só um detalhe aqui, rápido. Quando eu falo Palácio da Cidade, por exemplo, o deputado Henrique Pires defende que o MDB tem candidato, o MDB é da base governista. Quando eu falo Palácio da Cidade, eu digo a possibilidade da base governista nessa um só. Isso. Existe, sim, essa possibilidade. O doutor Pessoa, ele tenta, Douglas, aglutinar nomes, né? Tenta tornar viável a sua candidatura, por isso dialoga com o PDT, dialoga com o PT, com o MDB e outras legendas. Mas o que a gente percebe de bastidor é que o prefeito cada vez está mais isolado dentro ali do seu grupo político. Por isso, nomes como o do professor Washington Bonfim surgem, né? São cogitados. Nós temos, por exemplo, outros dois nomes do próprio Partido dos Trabalhadores que tem força dentro da legenda. Um deles é o deputado Fábio Novo, que foi candidato na última eleição e teve aqui a eleição municipal e teve um resultado satisfatório. Nós também temos o doutor Vinícius Nascimento, deputado estadual, que foi o parlamentar mais votado da federação para deputado estadual aqui na capital, o que o credencia a entrar nessa discussão. E nós temos também um outro nome que sempre aparece, que sempre é cogitado, que é do deputado federal Marcos Aurélio Sampaio, filho do deputado Temisso, que tem a sua base política na capital muito forte. E Marcos Aurélio poderia ser esse nome que surgiria dentro da base aliada ao Palácio de Karnak. E dentre esses três, nomes outros também surgem, mas esses três principais, somados aí ao Washington Bonfim e Douglas, mostram que a base governista, capitaneada também por Rafael Fonteles, deve sim aumentar a carga, deve sim ter um nome aqui na capital, porque a partir desta situação, o PT pode conquistar o colégio que, historicamente, ele nunca teve, que é a capital, que é o maior orçamento do Piauí, tem aí cerca de 30%, quase 40% da receita de todo o Estado, a capital concentra em seu orçamento, e por isso a base governista volta as baterias aqui para a capital agora. Claro, como eu disse, o professor Washington deixou bem claro que a prioridade dele é trocar o planejamento, principalmente nesse primeiro ano, que é o ano de provisionar recursos para os próximos quatro, que é o ano de prever receitas, que é o ano de, de fato, planejar a gestão para os próximos quatro anos. Mas ele deixou bem claro que, não sendo ele o nome, mas como a gente viu, ele revelando que essa base deve sim ter, porque seria natural, né, Douglas? Nós temos aí 80% da bancada federal, quase toda a Assembleia, uma bancada forte na Câmara, então não seria, seria um equívoco, né, não lançar esse nome. E tem um detalhe também que é o seguinte, a base governista tem essa força, veja como vai ser um cenário interessante, a base governista tem essa força, força, mas, do outro lado, o grupo do senador Ciro Nogueira tem dois nomes, tem também força, tem sua, é um grupo forte também, um grupo que venceu em Teresina na eleição, a maioria não foi esperada, mas venceu em Teresina, mas tem dois nomes, o nome do próprio Kleber Montezuma, que foi, concorreu com o atual prefeito, e o nome fortíssimo de Silvio Mendes. Sim, sem dúvida. Então, o que é que acontece? Passa a ser realmente, e é o colégio mais disputado, e quando ocorre uma situação como a que está havendo agora, de um prefeito sem rumo, um prefeito sem controle, um prefeito com a popularidade baixa, com a rejeição altíssima, aí é que todo mundo começa a ver, não, há possibilidade, o terreno está aberto aqui e tal. Então, seria aí até para não, porque veja, do lado do senador Ciro Nogueira não vai haver fracionamento de absolutamente nada, porque você tem ali progressistas e União Brasil. Isso, PSDB também. E o PSDB que vai caminhar todo mundo junto, a tendência é que caminhe todo mundo junto. Do lado de cá você tem mais partidos, você tem o MDB, você tem o PT, você tem o PSB. Podendo ter um PDT forte também. Podendo ter um PDT, tem vários partidos. Então, se fracionar do lado de cá, facilita a vitória da oposição ao governo. Isso, eu colocaria também, Douglas, do lado da oposição, um nome que não pode ser descartado, que é do agora deputado Jeová Alencar. Jeová Alencar também. Que se aproximou muito de Silvio Mendes, de Ciro Nogueira, na última eleição. Então, realmente, Terezina, a projeção é, claro que isso vai acontecer em todo o estado do Piauí, é óbvio, mas Terezina promete reproduzir em 2024 o que ocorreu em 2022. Isso. Ou seja, seria mais ou menos uma reprodução das forças políticas que disputaram o governo do estado, agora a disputa pela prefeitura de Terezina. E um dado curioso, Douglas, e aí devemos colocar um componente de Brasília, nacional nessa história. O PT não consegue uma capital no Brasil desde a eleição municipal de 2012. Ou seja, há 10 anos o PT não consegue governar uma capital federal na prefeitura. Então, isso pode, claro, dar uma conotação nacional e colocar também esse ingrediente de presidência da república na eleição de Terezina também. Esse ingrediente de presidência da república, o Tasso fala, nós temos dois anos até a próxima eleição, basicamente, dependendo de como vai ser o desempenho do presidente de Lula, ele pode ser um componente decisivo nessa eleição para a prefeitura de Terezina. Tasso Cruz, política do dia. Daqui a pouquinho, Douglas, vamos falar sobre os bastidores dessa reunião importante que aconteceu hoje pela manhã lá na Casa de Cultura, na Secretaria de Cultura, o que foi tratado entre Rafael Fonteles, secretários, nessa questão, na primeira, né? Como chamou o governador, no pontapé da gestão Rafael Fonteles. Até já, Tasso. Obrigado. Até já. Até já.